Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de Mc Steel, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil Põe Eliota Põe o Pelézinho, mas pôa Meu pai tava contando pra mim, mané A Copa de 70, a última Copa do Pelé O maluco era sinistro, mané Meu pai contando parece até uma criança Muito bizarro isso, né, véi É aquilo, o brasileiro só dava louco quando perde Tinha que ter homenageado ele pra caralho quando ele tava vivo, porra, pra ele ver isso aí tudo Agora quando o cara morre, sei lá, mano O que que tem na cabeça do brasileiro? E sabe o que que é foda? Ó, é... Alguém escorregou o Pride Tá por reto agora, como aí? De games e animação... Ah, é do jogo Sabe o que que é foda? Que eu fico mó triste Por isso que eu tô dizendo que ela é no real De criar conteúdo, fazer as paradas e tal, assim Tem uma perspectiva De... De futuro Na criação de conteúdo É... Assim, eu tô num momento que Vou fazer Se rolar, rolou Se não rolar, também Valeu, falou Não vou apelar, não vou fazer nada Não vou fazer meu conteúdo Vou continuar fazendo as paradas, entendeu? Mas... É... É muito triste Na minha opinião O quanto a gente destrói os nossos heróis Já pararam pra pensar nisso? A gente, ultimamente A gente tem destruído Nossos heróis, assim Muito Porque, por exemplo O lance do Pelé A Bruna chegou pra mim E falou assim mesmo Ele vai morrer Eu falei, como assim, pô? Ele tá no hospital Tá, tá, tá Vai morrer porque deu Eu não lembro, mas foi um jornal sério E os outros jornais não divulgavam muito isso Ele tava com cuidados paliativos Cuidados paliativos E isso, quando ele tava no hospital Tava rolando a copa Cuidados paliativos Quando entra em cuidados paliativos A Bruna tava me explicando É o momento que realmente, mano Vai dar merda Vai dar merda Começa a se despedir Chama a família Chama tudo Ou seja Parece que o Coroa Tava com data marcada pra morrer E você Prestou atenção Que quando deu a notícia Que ele morreu Ó Eu tinha visto no Twitter Que a preparação Lá na Vila Belmiro Lá do Santos Já tava sendo feita Antes do cara morrer, mano Já tavam arrumando as tendas Já tavam fazendo Todo mundo sabia que o cara tava morrendo Já que ia morrer A Globo Todas as emissoras de TV Já tinham homenagem Já tinha reportagem Já tinha gente entrevistada Já tinha tudo pronto Só esperando o cara morrer, mano Isso é muito bizarro Por que que enquanto o cara tava vivo Não soltava as homenagens do cara Esperou o cara morrer Pô, chat Sei lá, mano Isso não foi esquisito, não? Pra vocês? Ele tava vivo, chat O que que acontece? Ele tava vivo Só que quando se trata de câncer, filho Realmente isso acontece Os médicos chegam e falam, ó Duas semanas Começa a fazer os cuidados paliativos aí Que duas semanas aí vai capotar Isso acontece, mano Então duas, três semanas, um mês Daqui um mês já era O câncer vai chegar em tal lugar E bota E um monte de gente já sabia Que o cara ia morrer Com certeza a família sabia e tudo Mano Esperaram o cara morrer Pra monetizar em cima do cara Não tem problema nenhum em monetizar É o negócio Por que que ele não fez antes? Pra ele ver Pra ele ver, mano Que bizarro isso, gente Ah, o rei Ah, o rei O rei Minha bombinha de rola Não sei o que Beleza, mas e aí? Reparem Brasileiro destrói os seus heróis Quando perde Aí dá valor O que que tá acontecendo, mano? Quer ver? Eu tinha até visto uma parada Disso Agora que eu me lembrei Muito tempo atrás Calma aí Calma aí Deixa eu ver se eu acho Eu acho que é isso aqui, ó Por que que o Brasil Por que que o Brasil Nunca ganhou um prêmio Nobel? Outro dia Eu tava refletindo Por que o Brasil Não tem nenhum prêmio Nobel, né? A Argentina tem O Chile tem Venezuela Colômbia E muitos países do mundo Estados Unidos Mais de 300 México E assim por diante E nós não temos prêmio Nobel Nenhum dia Exatamente essa pergunta Numa oportunidade Que eu tive Num jantar Em Estocolmo Eu vi que De repente Eu tinha na minha frente Três membros Do Do comitê Do comitê Que indica os prêmios Nobel E aí fiz essa pergunta Pra eles Eles não responderam Imediatamente, não Porque acho que Ficaram meio embaraçados Mas eu acho que Depois de umas doses De vodka Coisa desse Um deles falou assim Vou responder A sua pergunta Vocês brasileiros São destruidores De heróis Olha Nossa Foi uma Foi uma Pancada no estômago Aí eu falei Por que Ele falou Todos os candidatos Brasileiros Que apareceram Contrariamente A dos outros países Em particular Estados Unidos Quando aparece Um candidato brasileiro Todo mundo joga pedra Do Brasil Não tem apoio Da população Parece que Um brasileiro Desconfia do outro Ou tem ciúme Do outro Sei lá o que acontece Tá vendo aí Aí Como é que mano Assim Eu Eu Douglas Falando Douglas Falando Eu perdi a esperança Eu tenho 34 anos de idade 34 Eu fiz 34 anos de idade Agora Em novembro Tô velho Tô velho não Tô na meia idade Vamos dizer que eu tô na meia idade Eu não tô velho Tô na meia idade Cheguei na meia idade Cheguei na meia idade A ficha caiu legalzão 34 Meu parceiro Trabalho com o que eu amo Tô feliz por isso E sortudo por isso Porque todo dia que passa Parece que eu não trabalho Mas eu tô trabalhando pra caralho Eu tô cansado Porque eu tô trabalhando Mas parece que eu não trabalho Porque eu gosto muito do que eu faço Estudei pra caralho na minha vida Entendeu Hoje Tô onde eu queria estar Não Mas eu tô onde Aonde Mas eu não tô onde Eu não queria estar Pensa você um pouquinho comigo Porque tem muita gente Muito pior do que eu Eu não queria estar lá E é sempre essa porra Um desconfiando do outro Um não respeitando A decisão do outro Um querendo sempre destruir o outro Um querendo Ser melhor do que o outro A todo custo Quando Eu faço conteúdo Há bastante tempo E no começo Era muito legal A gente se ajudava demais Quando a gente conhecia Alguém A gente trocava ideia Porque era algo muito novo E poucas pessoas faziam Vídeo pro YouTube No caso E a gente ficava conversando Sobre várias coisas Porque Não era todo dia Que a gente encontrava alguém Que fazia a mesma coisa E a gente sempre se ajudava A gente realmente É uma Comunidade assim Muito legal Hoje é esquisito Hoje é diferente Eu não vou dizer esquisito Hoje é diferente Hoje é Viu a todo custo Like a todo custo E isso não é só Na minha área Não é só Na minha bolha Eu acho que É todas as bolhas Na sua bolha No seu emprego Na sua escola Na sua faculdade No seu município No seu bairro No seu estado Brasil Então com 34 anos de idade Eu foda-se Ah o Lula ganhou Foda-se Ah o Bolsonaro Foda-se Foda-se Entendeu? Eu sei que tem gente Que tem muita esperança ainda Mas eu perdi Ou se eu tenho Eu tenho muito pouquinho Até investimento Investimento chat Assim pô Eu guardo dinheiro Quero até esse ano Começar a dar mais dica De financeira né Eu não sou um especialista Nem nada Mas Eu sou o tipo do cara Que costumo dizer Que apostei contra o Brasil E pra mim deu super certo Dolarizei Grana Entendeu? Peguei muita renda fixa Quem que pegava renda fixa Agora as rendas fixas Estourando Grandão Enquanto a outra galera Bitcoin Botei quase nada Bitcoin filho E tá lá O que eu botei em Bitcoin Não vou tirar também não Mas eu digo assim Galera que apostou E apostou não Assim Fez alguns investimentos Que dependia do Brasil Pra poder Entregar Tá ligado? Tipo a nossa moeda Valorizar Ou as nossas estatais Dão um boom Ou isso E como Ai se lascaram Todo mundo Por quê? Nosso povo não acredita No nosso país Por que que eu vou acreditar Meu parceiro Então depois que eu aceitei É agora vai a dica Depois que eu aceitei Comecei a ficar mais leve Ah ele O Lula tá sumindo O cara Irmão aceita Aceita que dói menos Porra Ah mas tão roubando O nosso dinheiro Tão roubando A nossa pátria Meu parceiro Se tu não é um cara Instruído Fique instruído Pra se dar merda Tu meteu o pé Porra Tu é obrigação De ficar no Brasil Se der merda Tu não tem obrigação Nenhuma de ficar no Brasil Mano Vai pra Portugal Vai pra Canadá Vai pros Estados Unidos Ah mas eu não tenho dinheiro Meu parceiro Quem tem boca vai a Roma Deu merda aqui pra mim Ih filho E cumula Tu só tem que se garantir Então se tu não se garante E quer ficar dependendo Da máquina estatal Olha o seu cu Aí meu parceiro Não reclama não Não reclama não Não gente Então Desde o momento que eu aceitei Isso de alguns meses pra cá Acho que foi até Antes das eleições Assim ó Quando começou as eleições Eu não sei Quando eu Bateu ali Mano Eu falei Quer saber de uma coisa Ó Eu 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 sou pequeno demais Pra ficar dando murro Em ponta de faca Eu Ficar reclamando de tweet Ficar reclamando de youtube Eu Não mais Não mais Eu tenho minhas brigas Hoje em dia Pô Minha briga aí com varejo Algumas varejistas Mas ó Pequena Eu agora brigo Em questões que eu sei Que eu vou ganhar Eu não sou mais otário Em entrar Em questões que Mano São Exorbitantemente Maiores do que eu Eu entro em briga Que eu sei que eu vou ganhar Pô Sabe por quê? O brasileiro fica fingindo Que é unido Mas é unido É a puta que o pariu Eles são unidos Unido é a minha rola É unida com minhas duas bolas Eles são unidos Tá aqui ó Quentinho Dormindo Os meninos que são unidos Não são unidos É o caralho Primeira oportunidade ó Vá pô É Não é mano Eu? Porra chat A corda sempre vai arrebentar Pro lado mais fraco Esses ditados parece que Tudo nasceu aqui no Brasil Depois que eu aceitei Claro Não vou me rebaixar Também né Não Eu quero só ficar na minha Chat Fazer meu conteúdozinho Cuidar das minhas empresinhas Fazer meu street botzinho Escorrega Brown Porque nós não somos Um povo unido A gente pode vir a ser Se a gente passar realmente dificuldade Aí a gente pode se unir Mas mano Sei lá Eu vou morrer Tô com 34 anos de idade Eu vou morrer E essa porra não vai mudar não Não vai mesmo A unir O único tipo de união entre o brasileiro Está entre sua própria família Nem Mano Aí mesmo que não tá Um monte de família brigando aí Por causa de política Rapaz Que porra de família é essa unida? Porra Então depois que eu aceitei Mano Ah porra Tem um monte de gente que fica Aí que tá uma parada Tem um monte de gente que me chama de bolsominio E tem um monte de gente que me chama de esquerdista E tem um monte de gente que me chama de capitalista E tem um monte de gente que me chama de socialista Rapaz Nem eu sei O que que eu sou Porque eu não acredito mais em porra nenhuma Até botaram meu cuboto mano Desde que eu esteja ganhando Se eu estiver perdendo eu meto o pé Agora na moral Sei lá mano Desanimei grandão Alguém reescorregou o Prime Legal Live do Ratão sem anúncios Tirei os anúncios Os anúncios que tem aí A obrigatoriedade da Twitch Que tem Todos os anúncios da Twitch eu tirei Eu não ganho dinheiro com essa merda mais Eu nem sei porque que eu faço live chat Eu tava me perguntando isso esse dia Porque Eu tava me perguntando Caraca Como é que era a minha vida Porque eu comecei a fazer live todos os dias Por causa do Facebook né Do contrato que eu tinha no Facebook Eu fiquei me perguntando Caraca Antes de fazer live Eu tinha muito mais tempo Porque só aqui Tem dia que eu perco 5 horas 4 horas com vocês aqui E eu fico falando Cara Eu nem ganho dinheiro Mais nessa merda Por que que eu fico fazendo live ainda mano Sinceramente eu nem sei porque É minha vibe hoje Tô construindo Eu mesmo tô reformando Um estúdio Fudido lá em cima agora Pra mim Com iluminação Várias paradas Provavelmente deve ser isso Eu jogo É porque eu gosto Porque eu gosto de fazer live Tomei gosto Tomei gosto Eu não me sinto mais obrigado a fazer live Por exemplo Ontem 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 eu ia abrir live Eu cheguei a mano Tô cansado Trabalhei o dia inteiro lá em cima Tô abri live hoje Hoje eu quase não abro live Se o João vem aqui em casa Ele veio trazer minha máquina de solda Que eu vou começar a usar amanhã Aí a gente tava tentando instalar O regulador de pressão lá em cima Num botijão que eu comprei De gás E ficou mó tempão Perdendo tempo Porque o regulador tava ruim Aí eu cheguei aqui mano Abri live dez e meia Caiu uma hora da manhã Mas tu ganha minha requinha